Música Oferecimento Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa A Polícia Militar de Catoledo Rocha, responsável pelo 12º Batalhão da PM, registrou no mês de novembro números recordes de apreensão de armas de fogo e também de recuperação de veículos roubados. O 12º Batalhão, hoje, através do seu setor de estatística, celebra um recorde nas apreensões do mês de novembro. Graças a Deus, devido às ações realizadas de forma preventiva e ostensiva, também algumas ações decorrentes de operações policiais em conjunto com as suas irmãs, conseguimos um resultado bastante positivo neste mês de novembro. Onde registramos um recorde de apreensão de armas de fogo e também de veículos recuperados, que são produtos de roubo ou furto. A verdade é que ações como a Operação Alvorada, a Operação Cor do Sol, Cidade Segura, e até mesmo operações qualificadas através de uma ação integrada com a Polícia Civil, como o exemplo da Operação Contendas, todas essas operações repercutiram de forma positiva no alcance desses índices, desse resultado do mês de novembro. Aqui na nossa área isso foi muito importante, porque conseguimos chegarmos a um patamar de redução dos índices de violência e a partir daí também mantermos um estado de paz, de bem para as comunidades. Um destaque muito importante foi a Companhia de São Bento, a terceira companhia do 12º Batalhão. Desde o início do semestre, ela vem se destacando positivamente, com apenas um único homicídio registrado, ou seja, mais de 150 dias sem registros de CVLI, dos crimes violentos, letais e intencionais. E nesse mês de novembro, a Companhia Comandada pelo Capitão Fernando vem continuando sendo destaque do nosso batalhão, onde apreendeu cerca de cinco veículos, produtos de roubo e furto, recuperando esses bens e sendo entregue de volta às pessoas que tiveram vilipendiado o seu direito à propriedade. Então, com isso, a gente massifica as ações através do apoio do comandante regional e do comando geral na pessoa do Coronel Euler, de Assis Chaves e do Coronel Campos, que tem reiteradas vezes enviado para nós reforços do policiamento especializado, como o Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão Ambiental, que tem se destacado, feito um importante papel aqui na área, justamente reprimindo os crimes de natureza ambiental, também o Batalhão de Trânsito, na figura da 5ª Companhia de Trânsito, lotada na cidade de Cajazeiras, e também a Força Regional, que tem sido um aporte muito positivo, principalmente nos eventos que têm acontecido na nossa região. Com isso, as ações qualificadas tendem a continuar no mês de dezembro, está se avizinhando o período natalino, onde acontece um fluxo maior de pessoas nos locais, nos logradouros públicos, no comércio, e com isso, temos intensificado as ações e pretendemos continuar essa batida, para que agora no mês de dezembro, possamos termos os mesmos resultados positivos do mês de novembro. Então, a Polícia Militar tem agradecido demais a população da região de Catolé do Rocha, porque tem participado diretamente nessas ações, com o DISC-190, o DISC-197, fazendo as denúncias anônimas, e isso tem contribuído para a captura de fugitivos, para a apreensão de armas de fogo, enfim, para as diversas ações que têm tirado de circulação criminosos, quanto mais. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Alta Escola Cruz da Menina, credenciada pelo DETRAN Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até seis parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Alta Escola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Alta Escola Cruz da Menina, você na direção certa.